Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem E hoje eu estou trazendo mais um caso aqui Um caso, depois de 10 anos, volta à tona Que é o caso de Madalena McKen Dessa vez, mais um episódio Dessa grande novela Que para mim é uma verdade inconveniente Para o desaparecimento de Madalena McKen Quero antes lembrar aqui Que não estou aqui fazendo prejulgamento ou julgamento de ninguém Todavia, uma história muito estranha A atitude da babá, de Madalena McKen Via diretamente a público E quebrar seu silêncio Sobre a noite em que a menina de 3 anos Desapareceu em Portugal Há uma década Imagina só quanto tempo depois Essa pessoa veio quebrar o silêncio O engraçado é que Não se fala em nenhum momento Em depoimento dessa pessoa E ela se coloca agora na proteção direta Aparentemente dá para se observar isso Tanto dos pais Não tenho nada contra eles Mas minha visão é um pouco diferente Do que anda acontecendo nesse caso Apareceu muitas informações Obviamente espalhada pelo mundo Essa Madalena já apareceu em muito lugar Vários locais que viram essa menina E dizendo que ela foi sequestrada É um ponto de vista De pessoas que observaram A matéria E depois começou a sair matéria De sequestro Eu já deixo bem claro aqui Nas minhas visões Não há nenhum tipo de sequestro Essa menina nunca saiu de lá E os culpados ainda estão Angariando notícias Procurando infelizmente Iludir as pessoas E continua aí mostrando A frieza Inclusive até nas entrevistas aí É, mas aqui eu não vim para dizer Quem é o criminoso Sim, para contar o que acontece No caso de Madalena McKean Essa mulher no caso aí Trabalhava no resort Praia de Luz De onde Madalena desapareceu Disse que não consegue esquecer A imagem dos pais Procurando a fila desesperadamente Ora, nunca teve isso Primeiro Os pais nunca Derramaram uma alagama sequer A gente observa nisso Como eu já disse Não estou julgando Nem prejulgando Mas o que a gente já observou Que desde o desaparecimento Em nenhum programa de TV Ou vídeo gravado Entrevistas Caiu um pingo de lágrimas Por parte desse pai Porque se fosse Tanto desespero É diferente Um sentimento Seria um pouco mais Forte, né Por parte deles No sentido de realmente Procurar a Madalena Somente olhar todos Essas entrevistas De ambos Inclusive Sempre quem falava Era o marido O pai, né Dessa criança Muito pouca mãe falava Até parecia que ele Estava controlando tudo Falando com Um jornal recentemente De Miro De Miro Na Inglaterra A babá Cujo nome não Não foi divulgado Pela imprensa Disse que Gary McCann Confortava a sua esposa Que chorava E dizia Eles a levaram Mas nunca falou Quem levou Né É importante A gente ressaltar Isso daí É Aqui não estou fazendo A acusação Mas a gente fica Com dúvidas Muitas dúvidas fortes Em relação Ao desaparecimento Dessa menina Não é uma das minhas visões Inclusive Bem categoricamente Mandado carta Inclusive para eles Diziam que Essa menina Não tinha sido Sequestrada Não tinha sido Pegada por ninguém Inclusive Essa menina Está até hoje Em Portugal Em Luz E tem envolvimento De pessoas Muito próximas Dessa menina Que eu já falei Em carta O nome Já mandei Procuradoria De Portugal Elispo E mandei Para outros lugares Inclusive Para os jornais Famosos Como Outros Identificando Uma possível Uma possível Manifestações E De Das revelações Dizendo Que a possibilidade De Do envolvimento De certo nome Que eu não posso falar aqui Mas que É Bem próximo A menina Ao contrário Do que Estão tentando Fazer aí Inclusive Mandei até Para a Scotland Yard Mas nunca Teve uma resposta Apenas que Receberam A carta Mas tentaram Parece que Um tipo De proteção Criaram-se um tipo De proteção Para Para não Investigar Quem foi O verdadeiro O que aconteceu Com Madeleine O que foi O verdadeiro Os criminosos Que fizeram isso Parece que Criaram isso É É uma possibilidade Né Isso Há indícios Nesse sentido Ela disse Essa mulher Voltando ao assunto Um pai Veio até Mim Essa é a Conversa Da Empregada A babá Veio até Mim e disse Que havia Algo acontecendo Que alguém Estava procurando Uma Uma criança Na hora Eu não Pensei que Poderia ser Mad Mad Como ela chama Né Madalena Alguns minutos Depois Encontrei Kate chorando Alguns Amigos Consolando A Olhando Embaixo Dos carros E todo E tudo Explodiu Eu acho Que ela Nem me viu Eu Ó Primeiro ela disse Que Uma pessoa E só Fiquei Ao seu lado E tentei Confortá-la Para você ver Que existe Um pouco De diferença Nessas conversas Inclusive Para vocês Entenderam Aquelas pessoas Que não entendem A Madalena Macquiam Ficou largada Sozinha No quarto E os pais Saíram para Jantar Bem próximo E qualquer Pessoa Que passasse Ali Poderia ser Observada Então Eu acho Estranho Isso Segundo A notícia Então Gary Kate Macquiam Se recusaram A desistir Da busca Por sua Filha Ela estava Andando De um lado Para o outro A pior coisa Do mundo Havia acabado De acontecer Com ela Ora É É difícil De acreditar Nisso É óbvio A criança Foi vítima Vítima De pessoas Maldosas E Está sendo usada Até hoje Por esses Por essas Pessoas Maldosas Que tentam Modificar Para a história Verdadeira Ela estava Chorando Segundo A informação Da notícia Mas quase Num estado Catatônico E Gary Estava muito Aflito Está Esta É a única Coisa Que eu realmente Lembro e respeito Dele Procurando Embaixo dos carros Não consigo Esquecer isso Ora Nunca Nenhuma Imagem Nenhum Nenhuma Entrevista Inclusive Depoimentos Mostrou Coisas Como Essas Apenas Veio à tona Dez anos Depois A mulher Acrescentou Que ficou Furiosa Com a polícia Ora A polícia Fez a parte Dela Investigou Lá Inclusive Tem um Investigador Que foi Acusado Por eles Pelos pais E Porque ele Na investigação Indicava Que eram Os pais Estavam envolvidos Que Há indícios Não estou dizendo Que são eles Mas há indícios Que no meu caso Corrobora Mesmo porque Eu mandei carta Antes E Nas cartas Dizia Que É a mesma Coisa Que o segundo Depois A gente vai comentar Mais sobre esse assunto Que segundo ela Seguindo a reportagem Demorou 90 minutos Para chegar ao local Do ocorrido Primeiro Ela disse Que já estava lá Para a sua pessoa Agora já mudou Um pouquinho Ela também Diz Que o resort Não era Considerado seguro Ora Se não fosse Considerado seguro Se ela sabia disso Por que não Informou a família E com todas Essas recomendações Recomendava que não Saísse sozinho Bom Não saísse sozinho Mas os pais saíram Deixaram lá Essa menina No quarto Junto com a irmãzinha Engraçado Só sumiu ela E não a irmãzinha Eles Nos disseram Aqui Está um apito Para alertar A respeito De estrupos Não vá sozinho Em nenhum lugar Nunca Estão tentando A gente observa Estão tentando Mudar o foco Da reportagem E do Como não encontraram Até hoje Nenhum sequestro Agora Estão falando Até de estrupos Né Naquele local Na verdade Tem Algumas Incidências Que acontecem Mas não é Dessa forma Uma menina Havia sido atacada Todo mundo sabe Cerca de um ano Antes Na Praia do Luz Não parecia Ser um resort Para famílias Na minha opinião Bom Se não parecia Como eles estavam lá Né Então Escolher aquele lugar Se não parecia Por que estavam ali Por que deixaram A criança sozinha Se tinha tanto receio É estranha Essa matéria Eu tinha uma sensação De que o povo local Não queria Que estivéssemos lá Ela disse Ora Se não quisesse Que ela estivesse lá Por que eles estavam Então E por que levaram A pequena inocente Madalena McKenna Para lá O apartamento De onde Maddy Desapareceu Em 2007 Ela descreveu Maddy Como uma menina Linda Com coração doce Sem sombra de dúvida Também concordo Com isso E foi vítima De pessoas maldosas Que estão muito próximo dela No começo deste ano Um detetive Que passou Três anos Procurando Madalena McKenna Afirmou Que seu Abdutor Pode ter contato Ter contato Contado Alguém Desculpa Contado Alguém Que havia cometido Um crime E que menina Ainda pode estar Viva Nem chance Tem de estar Viva Isso aí também É tudo Especulação David Edgar De 60 anos Que começou a trabalhar No caso Em 2009 Que é um detetive Que Acredito que o sequestrador Está sendo protegido Ora Bem protegido Com certeza E bem protegido E esse sequestrador Não é um sequestrador Sim Uma pessoa Muito Duas pessoas Muito próximas Da menina Não tem nada a ver Com sequestro Que Infelizmente Fizeram Uma besteira Foram protegidos Por amigos E esconderam Isso aí E infelizmente Há indícios Pelo menos Na parte Do que Eu escrevi Através dos meus sonhos Que está sendo Todos protegidos Por um sistema É Que Que Não Querem esconder Para não se transformar No maior escândalo Do mundo Infelizmente O governo britânico Direcionou Mais de 85 mil Libras Esterlinas Para cobrir Os custos Operacionais A busca Realizado Pela Scott Landiard Devemos lembrar Que a Scott Landiard Tem toda A informação Que eu mandei Não investigou Porque Não quis investigar Talvez Sabe A indício Que saiba Até do fato Como que ocorre E infelizmente É É um absurdo Isso A menina Não foi sequestrada Não desapareceu Está por lá Foi escondido O corpo É uma menina Que foi Praticamente Entre aspas Assassinada E os responsáveis São pessoas Bem próximas A essa menina Escreva isso Que eu estou dizendo Para vocês E guarde bem Os responsáveis Pelo crime Dessa menina Pelo assassinato Dessa menina São pessoas Bem próximas Eu só não posso Ditar o nome Nem falar Por questões jurídicas Mas são pessoas Ligadas A essa menina Próxima demais A essa menina E que Houve uma invenção De sequestro Houve uma invenção Uma grande mentira Uma grande mentira Que vai ser ainda Desmascarado Com o tempo E as pessoas Vão pagar Um preço alto Vai virar Um maior escândalo Porque também Algumas pessoas Do governo Ou de entidades Inglesas Também estão escondendo Esse fato Infelizmente Há indícios Que isso está ocorrendo E isso vai ser Um dos grandes escândalos Que vai Ainda Mostrar para vocês Que é uma Absurdo O que estão fazendo Com essa inocente Menina Que foi Vítima De uma maldade De pessoas Próximas Que estão aí Inventando um monte De história Um monte De mentirada Para tentar esconder Um crime Para mim Infelizmente É um crime Que aconteceu Contra essa menina E nunca saiu de lá E nem Possivelmente Nem vão encontrar Espero que sim Que encontre o corpo Mas dificilmente Encontrarão Porque a investigação Foi começada Por um português Um policial português Que levou seriedade No caso Foi perseguido Muito perseguido Bem como Foi inocentado Recentemente E a polícia Tem que saber Que o crime Existe um crime Um crime Não existe sequestro Embora sequestro Esse crime Mas existe um crime Direcionado A essa menina Inocente E ela nunca Saiu dali Os criminosos São pessoas Próximas Dessa menina E eu espero Que um dia Eles venham Esse escândalo Aconteça Não Que eu desejo Mal para ninguém Mas espero Que esse escândalo Aconteça E que essas pessoas Sejam verdadeiramente Desmascaradas E pare com essa Com esse marketing Para engariar dinheiro Nas custas De uma pessoa Inocente Uma menina Inocente E que Deus abençoe A todos Isso é a minha opinião